O que é que estou a falar? Olha João Pedro Ramos Olha João Pedro Ramos Oh amigo É a mesma coisa que eu preciso Estou Estou? Com o que é que estou a falar? É não Estou a falar? Com quem? Pedro caralho foda-se Ah é o Helder Atão Ligaste Pois senão não estava a falar contigo caralho Estou Falar para mim não Com o que é que estou a falar Alhasmou com o que João Pedro caralho É o Hélder caralho Estou Estou Para mim não É o Hélder Pois eu sei caralho Ah sim diz Caralho Claro Está de lá em cima Acabei de sair desta merda Desta pensão do caralho Comeste e veste que nem um lorde não é Foi tudo bem no cu Com gente grande também Olha que isto é para vir sentado Queres que eu te vá buscar de quê Diz Como quiseres Há aqui uma moto A fumegar Bem Prepara-te para ir para dentro outra vez Que vamos assaltar uma joelharia Ok Foda-se Tem tudo para dar certo Preocupe Venha Veste e garante Que vos vejo entrar um daqueles porcos Ah Estou Fala para mim não João Pedro Sim caralho Ah diz Digo o quê Foda-se Vou-te buscar agora Estou aqui no roboque Vou mudar da viatura Para ir para uma viatura mais confortável Que vens com essa Para ir dar de ar Depois tenho que ir ao motel Tenho que ir fumar um canhonzito Queres que eu te leve um canhão para cima? Já que era de valor Está bem Eu vou buscar um canhão para ti Não se preocupe Está um problema Até já então Com licença Está tudo Chico Silva Está tudo Está tudo pá Estamos a streamar um pouco Antes de irmos dormir Oh 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 Então Não me digas Onde é que eu deixei? Foda-se Estava a ver Até mas que é dele Não me digas que é Olha ali um roboque Entra, entra, rápido Rápido, rápido Não abre a mim não Isto é muito estranho Entra aí rápido O que é que está? Tu não viste ali um roboque Para ir em cima Quem é este cabrão Que anda aqui? Tu tens que estar Atento a estas merdas Pá Eu sabia lá Era um caralho de um roboque Só que pegue-me mais atrás O que é que está aí? Para aí Para Para aí É o Hélder Conduto Para aí o carro É o Hélder Para aí Para aí O que é que estou a falar Aí desse lado? Diga-me O que é que estou a falar? António Tu tens uma empresa Rebocas Não, não Tu será livre Quanto é que has Preço a revoca? Cuidado Que eu abri hoje Uma empresa de roboques Ah não Não te preocupes É só para fazer De vez em quando Ficar uns amigos É assim Uns amigos Não nos roboques? Sim Não pah Eu não tenho dinheiro Então comprei isto Que é mais barato O que é que são estes gajos? Foda-se Então Hoje então Está tudo O que é que estou a falar? Eu te ajudo Pá Tony Cross Ô Tony Cross Estás bom? Não Estão ali a falar com o rapaz Estão o Sr. Eduardo Forma O Johnny Ligos Espera aí Quem é o rapaz Está ao teu lado Tony Cross É o meu amigo Jornalí Ah Está bem Queres ver se o cara Leva já no fucil Ei Está bem não? Está tudo tranquilo Pá Por licença Não Está tranquilo Está tranquilo Um abraço Obrigado Um abraço Um abraço Foda-se Foda-se Isto é o que tu ouves? Noito dia Na prisão Foda-se Foda-se É para mim Estás aí não Tenho aqui uma coisa para te dar Está para mim? Sim Tenho aqui um canhãozaço para te dar Espetacular Só estou Numa Mas com uma condição Qual? Qual? Mais que me engajulharia Um canhão Claro E Vamos ver como é que isto vai ser Porque isto Agora estou a falar para ti Ou eu muito me engano Isto vai dar merda Ok? Vamos com os outros Com os queixos à ladeira, não é? Ora, espera lá Deixa-me ligar aqui uns gais Já devia ter sido ao tempo Pois eu também acho Também agora tenho um guito no banco Se for preso Eu pedi Toma o cama Toma pá Como é que é? Onde é que andas? Toma o cama Toma o cama Olha lá onde é que estás Pairo, porquê? Estás em onda? Pairo Mocambio, estou a ir Para ir comigo João Pedro Ramos Para falarmos Tranquilo Ok No grafite? Está bom, Mocambio Até já Por licença Jesus Até vai doer Esquece Vai ser um luxo Vai ser um luxo Ai não é Esta é outra letra Sei que está na solidão Traz a alma na garganta Ai não é Estou atrás, Leiman Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas E as À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada É que este quebrão está Pá, foda-se Quebrão está a tua Trés, Leip Alentejo Terra rosa Toda coberta de pão A sua amada chorou Estou para o Gota Enquanto ele matando Diz Estás onde, pá? Estão Já estive Já fui ao campo Vamos chegar Está bem Estou para o Gota Até já Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Às quatro da sua amada Gê Lina Se eu estive a pensar uma merda Enquanto tipo preso Eu sempre que venho a este bairro Só me lembro de uma merda De quê? Lembra-me sempre disto Poxa O problema é que se tu te lembras disso Imagina o quanto é que eu já não me lembrei Ou tu achas que eu venho aqui desde ontem O que é esta merda, crácio? Puta que pariu, pá Ou és o Garnizé? Não era esta merda Tu já te paraste Tu já te paraste Que o problema Às vezes não é nosso Deve falar para mim Agora estou O problema de quê? Pois A questão é essa, não é? É que se tu pensas No que estás a pensar E se eu também estou a pensar No mesmo que tu estás a pensar Imagina-te quem é o problema Será que não sou deles Vamos com os outros Pois Não é roubos E não são poucos E não é muitos Bertantes até Ou é Mas onde é que chegaste tão, caralho? Chegámos à Rua Sérgio Oh